Começa a semana da obra aqui da PCD, a gente vai iniciar a parte de lixamento e aplicação da tinta de fato nas paredes e a gente também já está iniciando a instalação das bancadas e dos banheiros que agora nós vamos deixá-los 100% prontos. Então vamos lá para vocês acompanharem como é que está ficando esse apartamento. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boas e Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no nosso canal para você acompanhar tudo o que está acontecendo nessa obra e ver tudo como vai ficar no resultado final desse apartamento. Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês como é que a gente está nessa etapa agora dessa semana. Hoje é terça-feira, ontem a gente finalizou toda a aplicação da massa corrida em todo o apartamento. Vocês estão vendo agora todas as paredes totalmente branquinhas, né? Algumas paredes a gente teve que aplicar três de mãos porque como a gente descascou muita coisa, acabou que elas ficaram bem machucadas, então a gente teve que preencher bastante para deixar tudo lisinho. O forro também recebeu toda a parte de amassamento. Então agora a gente vai fazer o quê? Depois de tudo amassado, a gente começa a fazer o lixamento das paredes. Então a gente precisa terminar de tratar, né? Nós temos ali também já a lixadeira de paredes, que ela é bem grande, ela facilita bastante esse trabalho. Então a gente terminou de fazer esse amassamento e vamos começar a fazer a aplicação da lixa, né? Vamos começar a lixar as paredes. Que a gente tira todas essas rebarbinhas, deixa a parede toda lisinha, já para a gente iniciar depois a aplicação da tinta. E depois que tudo estiver lixado, a gente só vem rolando tinta e acaba com a poeira. E uma coisa muito importante, que a gente já vai fazer o lixamento aqui dessa área da sala, porque aqui a gente está deixando tudo lixado, a gente já pode varrer e já pode fazer o assentamento do piso, né? A gente quer acabar com essa poeira para a gente poder fazer o assentamento do piso e não ficar depois pisoteando por cima dele. Então a gente já faz esse lixamento e já vem limpando para começar a posicionar esses pisos. E aqui a gente já tem a preparação também desse banheiro, que a gente finalizou o revestimento dele ontem, né? Na semana passada a gente finalizou toda essa parte dos revestimentos grandes e ontem a gente fez essa parte dos revestimentos pequenos das paredes. Então aqui, como vocês podem ver, a gente tem esse revestimento que foi finalizado na semana passada e depois a gente já fez essas paredes aqui. Então a gente tem esses três revestimentos nesse banheiro. Aqui vocês podem ver que é esse revestimento pequenininho que vem nessa parede e vem nessa parede de destaque também. E como esse revestimento começa a partir da bancada, a gente também já fez a instalação dela. Então a gente colocou essa faixa de revestimento embaixo, colocamos a bancada com roda-bancada e a partir dele que a gente colocou esse revestimento. E assim a gente teve esse resultado final que ficou bem interessante, né? O banheiro já todo prontinho. Agora a gente vai fazer a remoção de todos os niveladores, todos os passadores e já vamos limpar todo o banheiro para a gente já ir lá e início na parte de rejunte também. E agora a gente vai iniciar também a montagem das bancadas dos outros banheiros, né? Então aqui no banheiro da filha a gente tem o quê? Nós já temos essa bancada, que a gente já vai colocá-la aqui na altura certinha, já vamos voltar na posição e já vamos voltar também os bancos, né? Que é do mesmo material. A gente fez um complemento aqui do banco para ele chegar na altura que a gente precisava e a gente também já vai fazer o assentamento dele, que aí toda essa parte aqui de quarto já fica pronta. A gente só fica no aguardo realmente dos nichos e a gente também tem esse portal aqui que vai ser colocado de quartos que a gente precisava fazer a instalação desse revestimento primeiro para depois a gente fazer a medição deles. Então já fizemos tudo isso aqui, agora a gente só está aguardando essas peças chegarem. E hoje eu cheguei aqui na obra e confesso que estou assustado com o andamento dela. A gente passa alguns dias sem vir e está totalmente diferente. A gente já iniciou o assentamento do piso, o banheiro social já está rejuntado com a bancada no lugar, então a gente já tem muita coisa diferente aqui. A parte da gente já está praticamente com todo o acabamento e vocês vão ver como é que está ficando, que está sensacional. Vamos dar uma olhadinha comigo. Estou aqui agora na porta da cozinha, a gente consegue ver essa parte que ainda não foi feito, o assentamento do piso. A gente começou lá da sala e vai terminar aqui. A gente está terminando a área íntima primeiro. Mas a gente já vê que toda a parte de teto e de paredes, a gente terminou o lixamento e já aplicamos a primeira demão de tinta. Então aqui vocês podem ver já as cores aplicadas, o teto já com a primeira demão, todas as paredes. Então a gente deixou já o apartamento todo primerado, tirou aquela parte de pó de lixa para poder iniciar o assentamento do piso. A gente conseguiu reunir as duas equipes dessa forma para conseguir alinhar a execução. Então a gente tem só esse pedaço de parede pintado aqui em cima, porque daqui para baixo a gente vai ter o revestimento em cima da bancada. Então não é necessário pintar. Aqui embaixo, como tinha algumas coisas ainda, a gente deixou para fazer por último. Aqui nessa parede também vai revestimento. Então a gente não fez aqui a pintura dela. Essa parede aqui é a parede que vai armário. Então também ela vai só pintura. Todas essas outras paredes aqui a gente vai revestir. Então a gente está terminando de fazer isso daqui, né? Vai para fazer o piso. Depois a gente vem fazendo todas essas paredes aqui dessa área da lavanderia. Colocamos a bancada também e aqui também vamos colocar a bancada dessa área para depois a gente começar esse revestimento que vem acima dela, para a gente conseguir fazer a paginação bem certinha. E avançando aqui para a sala, toda essa área do piso aqui, vocês estão vendo que a gente já colocou as caixas por cima, né? A gente forrou tudo. Que isso aqui já está todo com o piso assentado. Eu vou aqui para os quartos agora que estão sem proteção, indo para vocês verem como está ficando. Ele é um piso de 1,20 por 60. Então é um piso bem grande, né? E a gente já conseguiu trabalhar praticamente o piso todo. A gente começou aqui lá na quarta-feira, hoje já é sexta-feira. Então a gente está finalizando hoje todo o assentamento desse piso. Olha só como é que já está tudo feitinho, né? A gente terminou essa parte aqui ontem. Então a gente vai fazer agora a remoção de todas as cunhas, de tudo que a gente fez, já para poder fazer a limpeza e preparar para fazer o rejunte semana que vem. A gente está aqui no quarto do casal agora, finalizando esse assentamento. Faltaram algumas peças aqui na porta dos banheiros. Mas olha só, todo o quarto já assentado. A gente está fazendo agora essas três peças para finalizar esse corpo e depois a gente vai lá para a área da cozinha. E um detalhe interessante, eu não vou pisar aqui agora, mas eu vou mostrar aqui no outro banheiro, que é o que a gente escolheu para fazer o acabamento entre o banheiro e a área seca. A gente está utilizando aqui o filete metálico, né? Então a gente colocou esse filete agora, temos aqui o desnível entre os ambientes e esse filete que fez o acabamento, que esconde essa lateral do porcelanato e dá esse acabamento que fica muito bacana. Ele é bem fininho mesmo, somente um detalhe discreto, só para conseguir fazer essa separação e dar esse acabamento aqui embaixo. E aqui nos banheiros a gente também já começou a instalar as bancadas. A gente já fez a instalação, essa bancada vem de fora a fora. A cuba, como ela é de sobrepor, a gente já colocou esse espaço aqui, está cortadinho, a gente só vem e cola a cuba aqui em cima. Já está com o buraco do sifão ali embaixo. E aqui a gente tem o buraco da torneira, que vai ser a torneira aqui lateralmente. Então aqui a gente vai depois rejuntar esse banheiro e já vamos fazer a instalação dessas peças também, que a gente já está em processo de compra. Também chegaram já os portais, todas as peças de granito que faltavam chegaram. Então a gente tem esse portal agora que vai ser colocado e também os nichos daqui. No caso desse banheiro a gente tem esse nicho. E esse banco também, que a gente já recebeu ele aqui, a gente vai fazer a montagem dele também. Então, avançando aqui para o outro banheiro, vou mostrar para vocês que a gente já instalou o banco. Então o banco de quartos já foi colocado. Então olha só, o banco já está todo feitinho. A gente fez o assentamento dele aqui na parte de cima e colocou essa parte lateral embaixo com esse chanfro. Então a gente ficou com esse acabamento, esse chanfro aqui, ele dá um detalhe interessante e também facilita bastante, né? Ele dá um conforto melhor para ser utilizado. Então já está aqui no lugar. E também já temos os nichos desses banheiros, tanto esses dois, quanto esse nicho dessa área aqui, né? A gente já vai colocar todos eles no lugar, juntamente com a bancada, já para finalizar todo esse assentamento. Então aqui a gente está finalizando agora o assentamento dessas peças. Também colocamos o filete metálico aqui. Então já estamos com esse acabamento aqui bem bacana. E agora a gente vai finalizar essa parte já e passar lá para a cozinha. E aqui o banheiro social. É o primeiro banheiro que já está 100% pronto. A gente terminou de fazer o assentamento dele, que eu mostrei para vocês, e fizemos já o rejunte. Então todas as peças já estão rejuntadas. Temos aqui já esse revestimento de destaque. Aqui o revestimento do piso. A gente consegue ver esse revestimento da área seca, como que ele ficou. Ficou bem interessante. E a bancada instalada aqui, o pessoal está aguardando as coisas, mas a bancada já está na posição. Ela tem aqui também esse complemento que vocês viram. E a cuba dela é de sobrepor também. Então a cuba vai ficar aqui em cima. A gente tem um recorte também aqui. Esse aqui é a torneira de parede, igual lá no banheiro do casal. Então aqui só volta a gente fazer a instalação de todos esses elementos. Então estamos aqui na missão agora, para finalizar aqui o piso da cozinha. O pessoal já está começando a trazer essas peças. Eles vão continuar fazendo isso. A gente finaliza isso daqui. E semana que vem vocês vão ver como é que ficou esse pedaço. E a gente já vai iniciar o revestimento aqui da área da cozinha também. Então continue acompanhando, que esse apartamento está ficando muito legal. Vocês vão ver como é que vai ser esse resultado. E se você está gostando, deixa seu like e se inscreve no nosso canal, para você receber as notificações para os próximos episódios. E se deseja ter um acompanhamento como esse para a sua obra, é só você clicar aqui na descrição e solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer participar desse sonho junto com você. Muito obrigado por nos assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.